Vamos para a próxima pergunta aqui, Carol. O que você acha? Eu acho que o que eu quero saber é da S Brasil, né? Porque a gente, como tem muita gente que fala, até a hora de comprar, o que está acontecendo, Lu? Pois é, Carol. Você sabe que, assim, enquanto não tem fato relevante, ainda é suposição, né? Desde maio do ano passado também, essa não é uma notícia muito nova, mas acho que na época o pessoal talvez não tenha entendido muito bem o que estava acontecendo. Em maio do ano passado, a companhia soltou um fato relevante em resposta a uma notícia que havia saído no valor sobre a suposição que se fez naquela matéria de que a S Corporation, que é a controladora da S Brasil, teria contratado o Itaú e, entre outros assessores, para buscar um sócio, vamos dizer assim. Na época não ficou muito claro que o ativo AES B3 estaria à venda. Agora, quando essa notícia foi oxigenada novamente no mercado, veio com uma outra roupagem, né? Saiu como tipo, olha, a S Brasil está à venda. Opa! Então, a gente já tem uma interpretação diferente daquele mesmo fato do ano passado. Então, como que a gente está lidando com isso? Vendo friamente, né? A gente tem as mesmas notícias que todo mundo, a gente está acompanhando com o que está saindo na mídia. Por parte do controlador, eu acho que esse seria um movimento precipitado. Primeiro porque, olha o tanto de bilhões que eles despejaram nos últimos anos, né? Foram dois follow-ons para fazer a companhia chegar na situação que está hoje. Que sim, está alavancada, está longe do nível que a gente considera ideal ou saudável. Mas, o que eu gostei muito do último resultado é que eles já mostram que existe uma tendência que a empresa talvez tenha chegado num pico de alavancagem e daqui em diante a prioridade número zero, não diria nem número um, número zero é fazer essa desalavancagem, né? Então, colocando o ativo à venda, se isso for uma verdade, isso coloca a S Brasil numa posição meio que de desvantagem, né? Então, eu particularmente estou aguardando para ver porque, assim, não é incomum você quando tem ativos, principalmente quando o ativo ficar muito pequeno, quando você é um player global, não é incomum que você, pô, vai, conversar não paga, entendeu? Não necessariamente isso vá se concretizar em ofertas, enfim, mas a gente está aguardando, né? Não tem como você tomar nenhuma atitude de comprar, de vender, então a gente está aguardando sem antes não tem uma definição concreta se de fato há propostas, quem são os interessados, né? Saiu uma notícia recente também sobre os potenciais interessados, alguns ali eu discordo, eu acho que não estão vendo isso no momento, por exemplo, a Engie, assistiu uma entrevista recente do CEO da Engie dizendo, olha, vendemos 15% da TAG e a nossa prioridade, desalavancamos e com esse caixa a nossa prioridade agora é transmissão. Não é olhar para a geração nesse momento, né? Assim, o PLD, que é o preço de liquidação hora não está num patamar que traga tiros, que traga taxas de retorno interessantes para fazer esse tipo de investimento, enfim, então não estamos olhando. Então, assim, enquanto não sair um fato relevante, concreto, da empresa dizendo, olha, temos uma oferta, a gente não vai fazer nada, porque não tem nada de concreto, você não sabe quais são os termos desse, pode ser, inclusive, nenhuma venda, pode ser uma fusão com troca de ações, entende? Então, ainda é muito incerto para a gente proferir um diagnóstico, se é para comprar, se é para vender, a gente está mantendo a ação na carteira, é uma ação bem importante na carteira do Barsi. Eu até fiz uma comprinha, para ser bem honesta, caiu dos 10h20, eu falei, ah, gente, não é possível, e fiz aquilo que eu digo, o aportezinho de manutenção, aquele que não vai doer, mas é só para dar um belisquete lá para o jacaré não morrer de jejum intermitente, né?